Oi, eu sou a Denso Rooker e este é o nosso canal Tudo mais com vocês? Bem comigo sim, e hoje eu estou aqui pra gravar pra vocês Sobre como foi eu ser o primeiro rei do forró A não saber dançar forró E também falar sobre as polêmicas de fulor de Mandacaru Sobre o que eu acho da Wanda Vocês já vão saber Mas antes que tudo isso comece Roda a vinheta Bem, se vocês não sabem, eu sou de Caruaru, Pernambu Então, eu não sei muito dançar forró E eu nunca fui muito apegado a esse ritmo Apesar de ter nascido na capital do forró Sim, eu sou estranho, eu sei Às vezes eu me pergunto o que eu estou fazendo em Caruaru Não Às vezes eu me pergunto o que eu estou fazendo no Brasil Pra falar a verdade, às vezes eu me pergunto o que eu estou fazendo no mundo O Brasil ama samba, o Brasil ama carnaval, o Brasil ama calor, o Brasil ama... O que é mesmo? É... funk Várias coisas que, como essas que eu disse, eu não sou muito chegada Então, eu não gosto de... eu não gosto de carnaval Eu não gosto de calor Eu não gosto de samba Não gosto de funk Então, desculpa Brasil Desculpa E eu sempre amei assistir a esses programas Tipo... Superstar The Voice É... Se ela dança, eu danço Não sei se vocês lembram mais desse Coisa mais Enfim, eu gosto de assistir Esses tipos de programas Sim E ainda mais porque eu sempre gosto de estar Arrumando desculpas Para não sair no domingo Então, o Superstar com certeza era uma delas Então, eu fiquei muito feliz Em ver que no Superstar Tinha uma banda daqui de Caruaru Que estava mostrando a nossa cultura Que era o forró Né? Que... E Fulô de Mandacaru Apresentou isso muito bem E soube nos representar Então, eu virei fã do Fulô de Mandacaru Apesar de não ser muito chegada a forró E eu estou... Nesses últimos dias gostando muito Inclusive, eu já tenho algumas músicas de Fulô Aqui gravadas no meu celular E eu já sei a maioria das letras Porque, pelo amor Fulô de Mandacaru Eu estou amando, gente Então, quando foi esse domingo Que foi a final do Superstar Eu e a minha família Vibramos Vibramos Gritamos Muito A gente fez muita coisa Fez muita zoada Fez... Ou seja Parabéns Fulô de Mandacaru Eu já amo vocês Eu já sou super... Não É uma merda mesmo A pessoa treina Treina Pra dar tudo certo Pra vir pra câmera E falar um monte de mensagens bonitas Né? Na hora Quando eu ligar a câmera Dá merda Enfim Agora vamos falar Sobre mim E sobre o fato Das minhas estranhas É... É, porque tipo assim Eu sou de Caruaru Sou até capitão do forró Mas eu não sei direito Dançar forró Então, pra isso Eu precisei muito Da ajuda dos meus amigos Duda Um beijo Um beijo Vivi Viviane Vocês foram os meus personagens Corelgrafos Colelgrafos Corelgrafos E sem você Eu não seria O primeiro rei do forró Que não sabe dançar forró Enfim Embora que eu diga Que eu não sei Mas Eu... Até que eu tô aprendendo Né? Diferente do que Eu pisei muito No pé de Luana Pisei Eu fiz muita merda Nos ensaios Fiz Então Eu sempre assisti Aqueles filmes De sessão da tarde Onde tem sempre Aquele baile anual E sempre tem aquele casal Que é coroado Rei e a rainha Da escola Então Isso pra mim Foi uma versão Ou um remake Da minha vida Atual Que aconteceu Na vida real E eu sempre esperei Por isso E nunca tinha acontecido Mas Aconteceu Larissa gravou A hora do desfile E gravou A hora da dança Então Eu queria que vocês Ficassem com esses Vídeos aí Eu sei que a imagem Não tá tão boa Porque ela tá assim Não tá assim Assim Ela tá assim Então assistam aí Se divirtam Né? Muito obrigado Gente Então Mas enfim Gente Eu vou Entro embora E deixando vocês Assistindo esse vídeo Né? Espero que vocês Tenham gostado Deem seu like Comentem aí O que vocês acharam Do vídeo Se inscrevam no canal E vamos comigo Rumo ao José Dos inscritos Compartilhem Pra geral E me sigam Nas redes sociais Não esqueçam também De sair do vídeo Sem antes Conhecer os Que nas minhas Parcerias Porque eles são demais Então fiquem com o vídeo De eu aí Dançando E o desfile junino Espero que vocês tenham gostado E até a próxima gente Tchau, tchau Fui! Os nomes do oitavo Vem Olha a caracterização E a filha que veio A rocha Vem 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 Foi Deus, foi Deus, foi Deus, quem mandou você pra mim Ponto ele pra mim, fez que lutar, foi mais boa de amor Ok, palmas e palmas